Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e famosos Bruna Gomes e Bernardo Sousa Foram o aniversário de um amigo E hoje, sábado, foram 2 às 10 Falar das penipécias e aventuras que viveram durante as férias na Madeira E não só, temos mais novidades para setembro Bruna Gomes e Flávio Furtado vão ser a dupla de comentadores das galas do Big Brother Enquanto a família de Bernardo Sousa está na piscina Estão a ver o direto do jogo de Francisco, na Áustria Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem Ativem o sininho para receber todas as novidades E sejam muito felizes Muito obrigada por assistir Até já!